Era por volta de 6h40, quando a família de Clédison Santos da Silva, de 21 anos, recebeu a informação de seu homicídio, no Hélio Jatobaum. De acordo com informações dos próprios familiares, esse rapaz estava perambulando pela cidade e ninguém sabe onde ele estava. O detalhe é que ele era usuário de entorpecentes. Tinha uma ficha criminal por um assalto, provavelmente na cidade de Anadias. A família não sabe precisar exatamente, mas três dias depois ele estava liberado. Agora a família encontra Clédison estirado no chão. Na casa também estava um rapaz, identificado por Marcos Serafim dos Santos, que é o proprietário da residência. De acordo com a família, Marcos tem problemas psicológicos e é atendido pelo CAPS aqui em São Miguel dos Campos. Ele não tem condições nenhuma de fazer uma confirmação de quem foi os supostos atiradores. A polícia civil já está aqui no local e já está investigando o caso que pode trazer outros esclarecimentos. Um segundo dado também específico é que a casa não tem como ele ter essa correlação. Ou seja, o detalhe é que o rapaz que foi executado pode ter caído na chamada cocó. Está aqui na unidade de pronto atendimento o delegado João Marcelo. Ele está nesse exato momento conversando com o rapaz identificado por Marcos Serafim da Silva de 27 anos. Esse rapaz presenciou quando o jovem identificado por Clédison da Silva Santos foi alvejado. O delegado busca mais informações para traçar uma linha de investigação para encontrar os assassinos. O detalhe é que uma jovem supostamente namorada de Clédison também estaria aqui na unidade de pronto atendimento UPA que provavelmente veio com uma suposta perfuração. Mas a polícia não descarta absolutamente nada e espera que ela também coopere com toda a situação e trace uma linha de investigação. O portal Alagoas NT continua nesse encalço para trazer para vocês as melhores informações.